Cheio de confiança, o novo técnico do Corinthians desembarcou hoje em São Paulo. O gaúcho Tite trocou a disputa do Mundial Interclubes pelo AWAD, é assim que fala, dos Emirados Árabes pela chance de buscar o título brasileiro. Enquanto o capitão William liderava uma parte dos jogadores nessa corridinha no CT do Corinthians, a 10 quilômetros, muita expectativa no Aeroporto Internacional de São Paulo para a chegada do novo comandante do time. Uma espera personalizada. Tite chegou às 5h30 da tarde como se fosse uma estrela de cinema. Ele veio de Torra, no Catar, onde dirigiu por um mês e meio o AWAD. Será a segunda passagem do treinador no Corinthians. Foi um momento extremamente difícil. E o reconhecimento de todo o trabalho feito naquele ano de 2005, que nós não chegamos por uma posição a classificar para a Libertadores da América pegando a equipe na zona do rebaixamento. Aquilo foi um marco muito importante e ficou gravado na minha carreira. Mas o sucesso não se repetiu no ano seguinte. Os maus resultados em um time cheio de estrelas, como o argentino Carlitos Tevez e Carlos Alberto, terminaram em demissão. O primeiro compromisso do técnico Tite já tem data. É no domingo contra o Palmeiras. Para acabar com a crise, o treinador traz muita confiança na bagagem. Você acha que é possível levar o Corinthians ao título? Quando eu saí, o melhor futebol apresentado e mais consistente no meu interdê no Brasil era o Corinthians. Tem condição de retomar e buscar o título? Sim. O nome, a pronúncia certa aqui é AWADA. É o nome do time lá dos Emirados Árabes. Jogando pelo Milan, Ronaldinho Gaúcho, Alexandre Pato e Robinho. Pelo Real Madrid, o lateral Marcelo, nas tribunas, o técnico da seleção, Mano Menezes. O Brasil esteve muito bem representado em um dos maiores clássicos europeus. Mas não foram eles que decidiram o jogo para o time da casa. A partida, válida pela Liga dos Campeões, foi decidida em um minuto. A barreira do Milan abriu passagem para a cobrança do português Cristiano Ronaldo. 1 a 0. Na jogada seguinte, contra-ataque para o Real Madrid. O alemão Ossio chutou para o gol. A bola bateu em Bonera e enganou o goleiro italiano. Final, Real Madrid 2 a 0. Os espanhóis lideram o grupo. O Milan está em segundo ao lado do Ajax, da Holanda. Na série em homenagem aos 70 anos de Pelé, que serão comemorados no sábado, o Jornal da Cultura lembra os gols que o rei não conseguiu fazer. Isso mesmo, porque até nos gols que perdia, Pelé era genial. Antes do meio campo, a bola sobrou para Pelé. E o mundo acompanhou a viagem dela com o grito preso na garganta. Atenta a defesa do Brasil e Pelé. Atenção, tiro de longe de Pelé, o arqueiro descolocado, rente ao poste. Pelé numa tentativa sensacional em Guadalajara. Centímetros salvaram o goleiro Vitor, que corria olhando para o alto, rezando para a bola sair. Por centímetros, o inglês Gordon Banks se consagrou na cabeçada do rei. O rim da penetração. E bola, bola! Que que é isso? O viajou esse milagre de Banks. O tapa na bola, que já tinha ultrapassado o goleiro, é até hoje uma das mais incríveis defesas da história. Como prestar atenção na bola com o maior de todos pela frente? Vai de novo o Pelé, atenção, olha o quarto gol aí! Ah, mas que falta de sorte! Sorte, destino? Até o uruguaio Mazurkiewicz, que entrou na dança com Pelé, deve admitir. O futebol merecia esse gol. Belíssimo, né? Eu vi muito o Pelé na Vila Belmiro, porque meus tios todos corintianos, eu era o único santista, e eles me levavam, eu morava em Sobernado, meu tio Suzuka especialmente, quando o Santos foi tricampeão, foi o último time que foi tricampeão paulista, ninguém nunca mais foi, né? 67, 68 e 69, e com o Timasco, e por sinal, o time do Santos 69, eram sete jogadoras nas eliminatórias, entre as férias do Saldanha, a defesa inteira era do Santos, só para lembrar, era Carlos Alberto e Rildo, João Madias e João Camargo e tal. E fora Pelé, fora Edu, em suma, e Clodoaldo, que era o número 5, né? Puxa! É, só para lembrar a importância do Santos na história das eliminatórias 69. Não quero perguntar o time dele, não. Mas o Pelé é genial, e eu brinqueando, falando com o Vladimir aqui, a importância do Pelé na história da África, por exemplo, todo o nacionalismo africano, que começa com a independência de Gana em 57, a importância da figura do Pelé, você ter como grande atleta do mundo nos anos 60, um negro no momento que a África se libertava do domínio imperialista. Isso é extremamente importante, o Santos chegou várias vezes na África, na década de 60, e a figura do Pelé é simbólica nisso, nessa luta dos africanos pelas independências, né? É, mas ele, eu fiquei pensando aqui, enquanto eu virava para falar, que o Pelé nunca usou muito isso, né? Deveria ter usado mais, agora ele tem muito mais, a figura dele, tem célebres casos, como o jogo na Nigéria, durante a Guerra de Biafri, entre outros, né? Mas ele teve esse papel importante, e essa longevidade, né? Alguém que é campeão mundial aos 17 anos, não é fácil jogar até os anos 70. Eu só entendi, no seu ponto de vista, o Santos, além de ter sido o melhor time da história do futebol, foi a mola propulsora da auto-afirmação negra? Quase, quase isso. Quer dizer, teve participação nisso, não foi elemento determinante. Mas foi o grande time da década, do final dos anos 50 e da década de 60, isso é inegável. Não foi o Real Madrid que apareceu aí com dois gols mixurucas, por sinal, um com barreira aberta e outro gol contra. Ó, vai começar o cartão verde daqui a pouco, se quiser mudar de bancada. Bom, vamos de Vinícius de Moraes agora. Há 27 anos nascia Vinícius de Moraes. O arquivo especial de hoje homenageia o nosso eterno poetinha. Quando eu nasci, eu nasci em 1913, 19 de outubro. A música começou muito cedo. Corre até uma história na minha família que eu cantava antes de falar. O primeiro poema foi para a namoradinha, na escola pública. Eu tinha uns seis anos e ela tinha sete. Quantas saudades, ó quantas, de por ti, meu bem, lá se vão, como uma garça voando, levando meu coração. Esse era Vinícius de Moraes. Talentoso, romântico e conquistador. Casou-se nove vezes. Foi também um boêmio inveterado e amava um bom uísque. Vinícius se formou em direito. Foi vice-cônso em Los Angeles, nos Estados Unidos e cônso em Paris e Roma. Mas foi fora da carreira diplomática que Vinícius se realizou. Escreveu poesias, peças de teatro, publicou livros e conquistou um lugar de destaque na música popular brasileira. Entre os muitos parceiros de Vinícius estavam Baden Powell, João Gilberto, Chico Buarque, Carlos Lira, Dorival Caymmi e Toquinho, o último e mais duradouro. Ao lado de Tom Jobim, formou a parceria mais inspirada da música brasileira, com canções inesquecíveis. Se todos fossem iguais a você, eu sei que vou te amar e garota de panela. O Jornal da Cultura fica hoje por aqui. O nosso Boa Noite Especial de hoje vai para os fãs do poeta Vinícius de Moraes, que dedicou parte de sua inspiração à música brasileira. O Jornal da Cultura fica hoje por aqui.